E aí gente, beleza? Hoje a gente vai no shopping O que é isso? O que é que faz essa rosa aí? Por que você tá com essa rosa? Porque eu sou uma mosca espanhola Que merda Olá Chegamos no shopping É, vamos entrar aí Vamos nessa, Malu Por que é que falava isso, vamos nessa, Malu É do, quem nem quer Ah, vamos nessa Ah, vamos nessa Vixe, acho que o bolo tá meio fechado ainda, 10 horas É, também tá achando, acho que a gente chegou muito cedo Não tinha mais nada pra fazer em casa ou ficar em casa nunca? Esse shopping aqui é pra quem gosta de marcas Mas a gente não gosta de marcas, a gente só compra que é barato Gente, aqui em São Paulo, cara, 25 de março foi vida Mentira, que ela nunca compra nada, 25 de março de roupa Agora eu trabalhei lá Não aguenta pra ver 25 de março Mas aqui pra quem gosta de marcas, é barato Tem umas coisas baratas, tem esse cara também Como tudo no shopping Aqui tem esse perfume, Century Tengua Ali, ó É, quer ver? Vamos lá ver os perfumes Perfume passa por criança Não é isso Não é isso, eu quero ficar um vinclado Olha o Bulgari O Bulgari tá 40 conto Eu sei, mas eu estou mostrando Ah, mostrando? Montblanc, 60 conto Não sei se isso é barato ou não Doce em Gabbana Pro homem Aqui dá pra ver os perfumes É, ó, espiriza aqui pra gente Ali não, pra fazer Aí eu ia ficar cheirando Ai, gostoso, eu gostei Muito forte, né? Muito forte Muito forte Michael Kors Bento Aí, ó, CK1 É esse aí que eu queria ver Pega o papelzinho Vê se não tá cheirando já Não, é piramar, é esse aí Tá com miséria É, esse é gostoso É, esse aqui que eu usava CK1 Você usava esse? Uhum Mas era Hinode Mentira, não era Hinode não Era 40 conto Era aquela Mas é o que tu quer? 40 conto É esse aí 200ml da 40 Deixa eu ver outros Mas segura esse aí Eu falo, tem KY Essa é XY Lagosta 2, 2, 2, 2, sexy Esse aqui, CK1 CKB CKB CK1 Tá na minha mão Eu sei Alvin Klein É esse aqui Espirra aí Bem fraquinho Nossa, tem cheio de mato É, tem cheio de mato mesmo Perfume de mato E o Ferrari aqui, ó Tem Jaguar também Vamos ver o Jaguar Jaguar, eu nunca senti o cheio Espirra aí É bom Tira O que é o melhor? É o Ferrari Red É o fone de ouvidor? É o fone, o speaker e o fone pequeno por 30 conto Caramba Barato E é fone sem fio É, tudo bluetooth Não, acho que o fonezinho é com fio Não, o pequeno não é com fio Agora o... Aqui é o fonezinho da Sony 25 aqui É mais caro Ah, é que ele já se pegou na Black Friday, né? Que tava vindo Não Não Ele já era 14 mesmo 14? Olha o da JBL aqui Tá, beleza Tá, quantos? R$199 R$70 R$69, R$99, R$80 pra mim Esses blusas é caro, né? R$70, R$80 É feio Ó, fininho É essa aqui R$320, tá louco Aí você vai lá no Burlington Acho que por lá por 30 conto Uh, chapeleiro maluco Aqui tem coragem Olha que briseira Ó Parece uma velhinha Parece um velhinho Eu velhinho Que merda Nossa, eu velhinho ficou tão feio Eu não sei se tem isso no Brasil Mas Isso é tipo um Um óleo de maconha, mano É o hemp oil Vamos ver que tem de maconha aqui Os produtos relaxantes Olha, sabão De maconha Tudo de maconha Para tudo Para tudo Galerinha Como esse vídeo aqui Ficou muito comprido Eu vou dividir ele em duas partes Beleza? Então Vocês ficaram aí com a primeira parte Assistam a segunda parte Que eu vou upar depois Falou? Se inscreve aí no canal Valeu